O homem que abateu 49 pessoas numa discoteca gay de Orlando teria publicado várias mensagens na internet contra o Ocidente e os Estados Unidos antes e durante o ataque de domingo. A revelação foi feita pela rede social Facebook em resposta a um pedido de informação do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Um novo vídeo de Omar Matin, de 29 anos, emergiu nas últimas horas. As imagens incluídas no documentário The Big Fix sobre a maré negra de 2012 no Golfo do México mostram o segurança filmado com uma câmera oculta a criticar abertamente o desinteresse da companhia BP em solucionar o problema. Segundo o Facebook, Matin teria procurado notícias sobre o ataque após abater as primeiras vítimas dentro da discoteca Pulse ao longo do sequestro de mais de três horas. Na noite do ataque, o atirador teria igualmente ligado a um canal local para reivindicar a ação em nome do grupo Estado Islâmico.